Então siga em frente Deixa eu agradecer a Jailson Porque eu fiquei com inveja dos slides dele ontem Que estavam lindos E a ele já, muito obrigada Ficou lindo o design E aí eu queria botar igualzinho também E aí eu consegui arrumar de última hora Agora o slide não abria Mas deu tudo certinho E eu trouxe aqui um pouquinho De como foi me pedindo Da experiência da gente Nesses anos todos de caravana E aí a enfermagem Depois da arte-educação Que é o primeiro contato Dos pacientes dentro da caravana A enfermagem é a porta de entrada Para todos os atendimentos Por muitas vezes Devido ao fluxo alto Para passar pela sala da gente Acaba que a gente Se torna a segunda, terceira sala Que o paciente entra Mas via de regra é a primeira sala de contato Das crianças Das gestantes Com a caravana do coração Da parte clínica Só que o nosso trabalho Começa lá atrás Aí eu trouxe um desenho De um esquema de caravana De 2014 Quando a gente era Uma caravana menorzinha Aquela caravana que passou Pela experiência dos papéis voando E que pelo primeiro ano As primeiras idades Era bem lentinho Ele buscava o nome do paciente No banco de dados todo E todo mundo com os cabelos em pé Vivemos todas essas etapas Até a terceira cidade Como disse Jailson ontem E aí o sistema ficou bem mais trato Bem mais dinâmica E aí a gente trabalhava Com essas coisas E aí a sala A enfermagem atendia junto com a clínica médica Doutor Tamini Doutor Felipe Todos nós Nós três E os voluntários da cidade Trabalhavam juntos na mesma sala Só que o papel da enfermagem foi crescendo O atendimento da enfermagem foi crescendo Dentro dessa estrutura de caravana E a gente precisou ampliar esse espaço E ganhamos uma sala de enfermagem E nos anos seguintes Ganhamos uma sala de enfermagem cardio E uma sala de enfermagem obstétrica A gente passou a separar os atendimentos Na necessidade da demanda da população Que a gente atendia na caravana E aí essa logística da gente Começa com toda essa dinâmica De separar material De participar de algumas das visitas técnicas Para ver a estrutura Para dividir as salas Da organização das malas De material que vai conter nessas malas Então a gente começava o trabalho Meses antes da caravana de fato E aí vinha a ansiedade Arruma mala Já brincaram ontem os ácidos Com a historinha dos 13 saquinhos Foi muita mala carregada Mala grande Mala pequena E aí como é que faz Para tirar a mala do ônibus Às vezes a gente trocava de ônibus Quando tinham vários ônibus E aí a gente Uma mala estava no ônibus Você tinha que correr atrás do ônibus Para pegar a mala Para botar no outro E a gente foi se adaptando Uma mala virou uma mochila Uma mochila tinha 13 sacos Para você só tirar um saquinho por dia E aí a gente foi se adaptando A essa estrutura Depois a gente parte assim Tudo animado Corrigo no rosto Cheio de mala pendurada Travesseiro Óculos de sol Cobertor A gente vai se adaptando Às situações que a gente vai Viver esse ano Nessas caravanas E aí chega aquele momento Onde todo mundo se encontra E a gente vai partir Para uma aventura Porque na verdade É uma aventura Muitos se conhecem Muitos não se conhecem Muitos estão vivendo a caravana Por uma primeira vez Estão chegando Estão chegando a expectativa E aí vão trabalhar Em todas as funções possíveis E impossíveis A gente trabalha De um tudo Eu acho que a gente só não dirigiu O ônibus Com exceção de uma pessoa O resto a gente trabalha Nessa caravana Certo? Uma pessoa Eu falei Eu citei Uma pessoa E aí Esse é o momento Mais gostoso Digamos assim É aquele momento Da ansiedade a mil Que a gente está partindo Para rever E conhecer pessoas Conhecer os pacientes Encontrar esses pacientes Que foram da gente Em algum tempo E aí é um momento Eu acho Eu classificaria Como um dos momentos Mais gostosos É essa partida Junto com todo mundo Na ansiedade De fazer essa caravana E aí A gente tem Uma rotina Dentro dessa estrutura De caravana Quando a gente chega No local de atendimento No dia do atendimento A gente leva a mala Com material E a gente vai estruturar A sala que a gente Vai atender E aí a gente monta Quatro estações específicas Que eu vou falar Rapidamente aqui delas A gente identifica A sala Como eu disse Eu fiquei à frente Da sala da enfermagem Cárdio Nos últimos três anos De caravana E da enfermagem geral Nas caravanas anteriores Porque a gente fazia Um atendimento único E aí a gente tem que Conectar o sistema De acordo com os meninos Da TI E treinar a equipe De voluntários local Graças a Deus Era uma sala Que sempre tinha Muita gente chegando Para ajudar Muita gente Muito estudante Muita gente local As enfermeiras Da sala do coração Eram pessoas Que davam apoio A essa sala E aí sempre Vinha conhecendo gente E a gente todo dia Estava ensinando alguém Como fazer esse atendimento Dentro desse processo De triagem De cardiopatias De busca De cardiopatias Ou de acompanhamento De crianças cardiopatas Certo? E aí a primeira estação Que a gente estrutura E é o nosso primeiro Atendimento Dentro dessa caravana São dados antropométricos Que são peso Altura Estatura Perímetro cefálico Que foi acrescentado A nossa lista Em 2016 Na caravana Do Zika Na caravana Que acrescentou Atendimento A microcefalia Atendimento multidisciplinar O perímetro cervical Torápico Abdominal E braquial Que foram acrescentados Desde 2014 Para ser parte Da nossa pesquisa De acompanhamento Dos nossos pacientes Dos índices De relacionamento Com pressão arterial Obesidade E etc Certo? Desenvolvimento Também dos nossos pacientes E aí Tem uma foto Ilustrando Como a gente faz isso Então a gente tenta Fazer de maneira lúdica A gente brinca Com as crianças Mostra o Hulk Você vai ficar Forte igual o Hulk Sobe aqui na balança Olha como você cresceu E aí as crianças Vão participando Desse atendimento E vão perdendo o medo De entrar em contato Com a gente Na segunda estação É a estação Dos sinais vitais A gente tem Sinais vitais básicos Temperatura Frequência cardíaca E respiratória A pressão arterial Que o perímetro braquial Ajuda a gente A definir qual manguito A gente vai utilizar E nas nossas caravanas A gente faz Pressão arterial De todo paciente Que já chega A ser um cardiopata Mesmo menores De dois anos E em todas as crianças Acima de dois anos De idade Então Só os pequenininhos Que estão Sem sintomas E que não são Cardiopatas A gente não vê PA Os demais Todos veem Então A gente passou Por processos De PA Analógica Aoscutatória PA Digital PA Digital Em monitor PA digital Em manguitos específicos Enfim Passamos Passamos por Todas as etapas Agora eu digo Que a gente sabe Exatamente Qual é o melhor Método de VPA Em crianças pequenas E como Fazer com que eles Participem Desse processo De medição Dançando Pintinho amarelinho Galinha Pintadinha Enfim Todas as dinâmicas A gente usa Para fazer as crianças Ficarem quietas E a gente conseguia Avaliar Tanto as oximetrias Quanto a pressão arterial Dentro desse processo A faturação de oxigênio Que a gente faz Dentro da triagem No membro superior direito Que é o que a gente Chama de pré-educal E um dos membros Inferiores Que graças A tia Cátia Que botava Todos os meninos Para correr Os pezinhos Chegavam bem sujinhos E a gente Precisava limpar Para poder conseguir Ler meu oxímetro Mas era uma diversão Porque eu brincava muito Eu dizia Vamos ver o índice De pressão alta Porque os meninos Estão tudo correndo Do lado de fora Da sala E aí Era uma diversão A gente ficava rindo Dessas coisas Chegam com o sapato Na mão já Dentro da sala De tanto que já correram A terceira estação É uma estação Que só é solicitada Em determinados momentos Da caravana Que é a do eletro A gente evoluiu muito Dentro dessa estação também E hoje o nosso eletro Sai dentro da pasta Digital é visto Lá no final Na parte do laudo Então a gente Não tem papel impresso É tudo na tela E fica armazenada No sistema Do círculo Para visualização De futuros atendimentos E a gente Começou com esses pacientes Só solicitados Pelo pessoal Da CardioPED Depois em 2014 Entraram os pacientes De falou Os que eram Falou E os pós-op E de falou Todos eles Faziam eletro Em 2015 Vieram os de síndrome De Down Que era um projeto De pesquisa De doutora Tereza Que a gente Englobou Os eletros E em 2016 Todos os pacientes De microcefalia Também fizeram eletro Dentro da caravana E aí eu vou dizer Que foi Um ano De muito aprendizado Porque os pacientes Da gente Tinham Eles eram Muitos hipertônicos Muitos tinham Condução repetitiva E continuada E a gente Aprendeu muito Para fazer eletro Nessas crianças Então a gente Botava musiquinha De dormir Enfim Foi um aprendizado Fantástico Para aprender A fazer eletro Em meninos hipertônicos E a gente conseguiu Todos eles Fizeram eletro Dentro da caravana A gente também Entrou em 2018 Com as gestantes Que eram indicadas Pelo pessoal Da obstetrícia E no ano passado No atendimento De garanhões Ainda entraram As crianças Que faziam Tratamento Pós-tratamento Quimioterápico Que foi mais um grupo Que entrou dentro Do nosso atendimento Nesse grupo De eletro Então ano passado A gente fez Muito eletro No atendimento Da caravana Foi só aumentando Esse número De atendimentos De eletro Então Apenas Começamos A gente fazia Dois, três Por cidade Agora ano passado Eu cheguei a fazer Trinta e cinco Por cidade Da demanda Que foi crescendo Dentro desse grupo E aí também Evoluímos Na digitação Porque Antes a gente Tinha as fichas De papel Que já isso falou Mas a enfermagem Continuou com a fichinha Como nós temos Onze medidas No paciente Como um todo Era demorado Colocar cada dado Daquele No sistema Para poder Liberar o paciente Da sala Como o fluxo Da sala É um fluxo Alto Vocês viram Tem três estações De atendimento A gente criou A quarta estação Que é a de digitação Então a gente Fez uma fichinha E aí preenchia Esses dados E colocava O número De cadastro Do paciente E alguém Ficava só Digitando isso No sistema Para fazer Com que o paciente Saísse da sala Mais rápido E aí a gente Evoluiu Fantasticamente Nos últimos dois anos A gente conseguia Ser a primeira equipe A terminar Todo o atendimento Batendo Com o número De pacientes Que entravam Para atendimento Na caravana Que no final Eu checava As fichas todas Com o Thiago Lá do FII E a gente conseguia Bater esse número Então a gente Ficava tão feliz Que a gente tirava A foto da tela Entrou 500 atendimentos Mil atendimentos E a enfermagem Atendeu mil pacientes Então assim A gente conseguiu Atender todos os pacientes Dentro dessa dinâmica Que a gente foi Evoluindo a cada ano E ainda Entre as capacitações Que todo ano Grupos variados De enfermeiras Tivemos capacitação De obstetícias De neonatologia De transporte Do recém-nascido Então eu botei aqui Um pedacinho Da enfermagem Mas a capacitação Foi um projeto Bem maior Bem mais amplo Dentro dessa caravana Que eu tenho certeza Que a doutora Sandra Vai falar Em algum momento E aí Lições aprendidas Diversas Vocês imaginam A quantidade De coisa clínica Que a gente viu Nessa caravana A gente teve Recém-nascido De 48 horas de vida Fazendo saque supra E cardiovertido Durante a caravana Transportado Para o hospital E cardiovertido Vários pacientes De baqueteamento Digital Que dizem Que é uma insuficiência Respiratória Prolongada Um estresse De oxigenação Prolongado Por defeitos cardíacos Crianças grandes Crianças que não Que não tinham Diagnósticos Certos ainda Que era esse O objetivo da gente Buscar esses pacientes Que não tinham chegado Na rede E quantas crianças A gente descobriu Coapitação de aorta Por uma simples Verificação De pressão arterial E aí Pressão alta No bracinho esquerdo A gente caminhava Lá para a sala Eu chegava lá na porta Doutora Lúcia Dá uma olhadinha Nesse aqui Que eu acho Que é uma coapitação E quando batia Estava lá a coapitação Então assim O aprendizado De triagem Foi fabuloso Então quando alguém Pegava uma pressão alta Já me alertava Dentro da sala Carol Pressão alta A gente pedia A família Para esperar Com essa criança Um pouquinho Avaliava novamente E assim A gente conseguiu Pegar vários E várias crianças E diagnosticar Dentro da caravana O que para mim É fabuloso Então a gente Participava desse processo Sem contar A doutora Sandra Falou aí Eu vivi Todas as fases Desse processo Como enfermeira Desde o diagnóstico Desde encontrar Esses pacientes Até encontrá-los Depois Um ano depois De cirurgia cardíaca E aí Esses sorrisos aí Eu tenho certeza Que a maioria Das pessoas Que participaram De caravanas Reconheceram Adalberto Naysson Que a mãe Chamava Naysson Né Katia E fala com a gente Até hoje Fabuloso Adalberto Adalberto Chegou a ter o paciente Em mil Empatos Numa das caravanas E Núbia Que é a nossa Mascotinha De atendimento Lá no Mutirando Cirurgia De Mamanguape Certo Que a gente Uma paciente Em que foi super grave Um pós-operatório Super complicado E que saiu Linda Maravilhosa E que até hoje Manda foto Pra gente Vestindo a farda Da escola E a gente Fica tudo bobo E encantado Por ela Certo E arrancar o sorriso Dela é muito difícil Sem contar As estradas Da Paraíba Quantas vezes A gente Decorou E aprendeu A amar Esse estado Que fez parte Desse grande Aprendizado Os amigos Que a gente Construiu As aventuras Que a gente Viveu Até pra tirar Essa foto Do coração Aí do drone Que a gente Teve que subir No telhado Do hospital E que foi Uma experiência Maravilhosa Que eu e Tamine Fomos barradas No elevador Porque era sobrepeso E a gente Teve crises E crises De riso Nesse dia Então foi muito divertido Sem contar As olheiras Que a gente ganhou Porque aí saí A gente brincava Com essa foto Quem não conhece Pedro Nosso amigo Lá de Portugal Que veio dois anos Seguindo Pra caravana Eu e doutora Tamine Radem Sá ali atrás E a gente brincava Que essa foto É A liste sim Para ser caravaneiro Igual a propaganda Do exército E a gente Com as caras De cansado Cheio de olheira Mas tudo sorrindo Porque essa era A diversão da gente Durante o dia Certo? E quantas e quantas vezes A gente corria Pra sair nessa selfie Do dia Corre todo mundo Quer a selfie Antes do começo Do atendimento E todo mundo Se espremia E no final Ficava procurando Onde eu tô Onde eu tô Amanhã eu quero sair Na frente E a maior confusão Pra sair nessas fotos As brincadeiras Como o Dedosh Day Em homenagem A Adriana Que já comentou Também ontem Nossa psicóloga Que atendeu com a gente Alguns anos de caravana E que fazia as crianças Um trabalho com as crianças Com o Dedosh E demorava horas e horas No atendimento E a gente ria demais disso E aí a gente fez um dia De homenagem A Adriana E fez o Dedosh Day E todo mundo Construiu um Dedosh E passou o dia Brincando com isso Fora assim Sentar no chão Pra esperar os discursos E os jantares Enfim Muitas e muitas coisas Que a gente passou junto E o que a gente tem Pra deixar de mensagem Tudo Tudo que a gente aprendeu Tudo que a gente viveu Todos os amigos Que a gente fez Todas as estradas Que percorremos E aí esse texto Eu fiz em 2018 Quando terminou a caravana E aí eu botei aqui Ser um caravaneiro É algo que vai além De se doar É ser sobrevivente É dormir de madrugada E acordar cedinho É dormir de quarto Um ônibus A vida durante 14 dias É ter intimidade invadida Por conhecidos Por desconhecidos É carregar mala Caixa Equipamento Duas vezes ao dia No mínimo Esperar discursos Morrer de fome É correr pra fila Quando liberam jantar Né? Deixa eu só aqui Chegar cansada Os hotéis Esperar Chamar o nome É subir pro quarto Super cansado Ser companheiro Na alegria Na doença Né? Quantas vezes a gente adoece Durante essa caravana E tá todo mundo junto Na tristeza Na empatia Ajudar alguém Que não conhecemos Estendendo a mão Oferecendo um sorriso Um abraço E até mesmo um olhar Trabalhar na recepção Laudo Fluxo Enfermagem Clínica Ecodonto Capacitação Na microcefalia Na obstetrícia Na cardio É tirar foto Selfie o dia todo É sorrir o dia todo É viver uma experiência Inesquecível E cansativa Porém gratificante Que nos faz querer Repetir diversas vezes E quando termina A gente nem lembra O cansaço Nem nos momentos ruins Apenas dos bons Das risadas Dos amigos Das festas E até das trollagens Como é especial Ser um caravaneiro Dizem que os verdadeiros Super heróis Não vestem capas Vestem coletes vermelhos Obrigada a todos Que fizeram parte Dos nossos 68 dias De caravana E uma vez caravaneiro Sempre caravaneiro Beijos a todos E foi uma honra Contar um pouquinho disso Tchau